Estamos de volta agora, 6 horas e 24 minutos. O caos vivido ontem pelos manauaras levou a população a se manifestar nas redes sociais denunciando a falta de oxigênio nas unidades de saúde do Amazonas. Vamos ver. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. A gente está sem oxigênio para os pacientes. A previsão é de que acabem em duas horas. Já houveram baixas aqui de pacientes. Então, quem tiver oxigênio em casa, por favor, bala sobrando, traga aqui para o hospital que vai ser bem-vindo. Tivemos uma baixa total de oxigênio. Perdemos alguns pacientes. Foi um caos. E conseguimos agora um pequeno estoque de mais ou menos duas horas. É um oxigênio para cinco pessoas em casa. Os médicos estão revezando de um para o outro, para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. Doutor Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, 14 de janeiro de 2021. Pela manhã, agora recebi notícias de que diversos hospitais já estão com falta de oxigênio. E pacientes que necessitam do oxigênio estão sendo ambusados, estão sendo mantidos vivos pelo esforço dos profissionais médicos, enfermeiros e técnicos. É uma situação terrível que nós temíamos e denunciamos que isso poderia chegar. E assim ficou pronto.